E vamos aí ao jogo, a Jax e a Esparta Rotendam E vamos ao hino que não tem hino E autorizo a arbitro Rolou a bola, a Jax vai indo ali de Rodrigo Martins Dominou o David Gineres, jogou ali por Ziet, perdeu a bola o Ziet Dominou, pegou ali de volta de primeira Dominou o Rodrigo, recuperou, mandou por cima do goleiro na trave Foi por cima da trave Dominou o Rodrigo, vai levando, cortou pro lado Sofreu ali, vai ficar cara a cara com o goleiro Bateu de três dedos Gol Do Ajax Rodrigo Martins, deu corte a David Gineres E bateu de três dedos No ângulo, na gaveta Sem chance para o goleiro Que isso, que golaço Que golaço Leveu na bola, cortou pro lado Sofreu com o Rodrigo Martins Opa Parece que tomou a caneta, hein Bora ver que tomou, será que tomou a caneta? Tomou Voltou lá na frente Voltou pra arrancar Ninguém consegue pegar David Gineres tenta acompanhar a jogada Dominou o Rodrigo Vai ficar cara a cara com o goleiro Bateu por cima E é golaço Rodrigo Martins Vamos conferir as escalações Vamos conferir as equipes Indo muito a frente Passando Olha aí o Rodrigo Opa, falta Pois é André Reni Vamos ver se o Rodrigo vai ser caprichado Na batida Uh Passou perto, hein Bora voltar pro jogo Olha aí o Rodrigo de perna esquerda Pra fora O André Reni Opa Tá falhando demais na marcação Olha aí Deu um giro O Rodrigo Opa Sofreu a falta É É Uma falha imensa Olha aí Merda Colasso Na gabeza Gol Depois do Gajac vai pra cima Não tem essa de recuar Olha aí Já o Tagre fica batalhando Já o Rodrigo já com a bola Jogou Botou na frente Tirou do Piquet Vai cruzar Sofreu Desavendo O Dimitri Cruzou na área Subiu o Rodrigo de cabeça Tira A zaga Catalã Olha aí Olha já o Jogos Que isso Que isso Rodrigo vai levando na área Tira o Dimitri Vai Olha o Rodrigo vai parar Pedindo ali Pediu passe Que passe de letra Tirou Olha aí Tirou ali Do Uniti Olha ali Vai pedindo ali O Rodrigo Tirou ali A zaga E Encerra o jogo O Ajax Vence A partida Contra O grande Barcelona Então Foi um grande Jogo E o melhor jogo Foi ele Rodrigo Martins Então pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal E Tomara que tenha gostado Desse episódio Esse foi o quinto episódio Da série Tomara que tenha gostado É Agora O próximo jogo É um da Holanda E o Liverpool Tenha gostado Tchau